E se acabou não é amor, não é amor, nunca foi amor E se acabou não é amor, nunca foi amor Não tinta em frente a começa que a vida esquece, não tem pra quem cresce Cafona, tal, então para mim, a vida decoudelo eu só me fui Deixe eu te mostrar não vou fazer, não sei te ouvir Tu tá vindo a risada e vou ter que dizer E se acabou, não é amor Tchau, tchau Tem que desenrolar a hardão de mim.